Ela voltou, nossa querida Meirilândia, Meirilândia, que passou o fim de semana todo em Parintis, queria se mudar pra ilha junto com o Tadeu de Souza, mas não, voltou e está trabalhando hoje, Meirilândia, seja muito bem-vinda, Meirilândia. Vamos falar, adivinha, 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 um beijo para o Bebel Sissimi, que está ali, Bebel Sissimi, vem cá, Bebel Sissimi, me dá um abraço, vem cá, Bebel Sissimi, bora, senão quando tu pedir beijo para o teu parente, eu não vou, vem cá, vem cá, me dá um abraço, Bebel Sissimi, a pessoa mais querida desse mundo, gente. Essa é a Bebel Sissimi, a pessoa mais querida desse mundo, Bebel Sissimi, vai, Bebel Sissimi, vai, 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 vai. Gente, vai! Essa mulher rouba café por mim, essa mulher rouba café por mim, ela precisa de prestígio, ela merece meu respeito, essa mulher. Calma, Maria do Bairro. Pronto, agora, como é que tem calma com essa notícia que eu vou trazer agora pra ti, Ricardo? Como é que a pessoa fica calma? Um ano depois de assumir o serviço de abastecimento de água em Manaus, a concessionária Águas de Manaus ainda tem sido alvo de reclamações dos moradores em vários bairros. ontem nós trouxemos várias denúncias aqui de falta de água, o que é isso? E o investimento prometido não veio na íntegra em 2018, não, viu? Bora acompanhar na reportagem de Juliano Couto. Maria mora no bairro São Francisco, um dos mais antigos de Manaus. Nem sempre pela manhã tem água nas torneiras. A gente que faz as coisas na casa da gente, a gente precisa principalmente de manhã, né? Pra tomar banho, lavar roupa, lavar o chão, lavar louça, dar banho querendo, menino. Então é muito difícil isso. E como é que faz almoço sem água, né? A gente compra água mineral, eu pelo menos compro água mineral, né? Eu não tenho onde pegar água. Os vizinhos também reclamam dos hidrômetros, que são danificados ou roubados. Enquanto o cliente reclama de desabastecimento, o Instituto Trata Brasil relata que 69% da água distribuída pela concessionária se perde em vazamentos ou ligações clandestinas. O desperdício é coberto com o aumento da tarifa, um segundo prejuízo ao consumidor. Nós temos feito um aumento da fiscalização e também parceria com a delegacia especializada pra combater esse tipo de furto. Então isso vem reduzindo significativamente. Sobre a falta de água, o diretor reconhece que esse é um ponto que precisa ser melhorado. Manaus é uma cidade que cresceu muito e cresceu também de maneira um pouco desordenada. Então, além de acompanhar o crescimento da cidade com novos investimentos em redes de abastecimento, a gente também tem que investir na regularização do abastecimento. Então, o que é que a gente tem feito pra isso? Construindo novos reservatórios, colocamos geradores pra poder fazer as manutenções sem ter intermitência no abastecimento e estamos trabalhando fortemente na redução das perdas de água. A Água de Manaus assumiu o sistema de águas e esgoto há um ano. Deveria investir R$ 170 milhões em 2018, mas só liberou R$ 120 milhões, 70% do valor prometido em contrato. Para este ano, a promessa é de R$ 160 milhões. A empresa garante que até 2030, todos os anos, serão investidos R$ 170 milhões na capital amazonense. Com este valor, deverão ser entregues até agosto três estações de tratamento de esgotos e quatro estações para distribuição de água em Manaus. Será que vão conseguir, gente? Já não conseguiram no primeiro ano? Vamos ver se vai conseguir no segundo ano. Quem está ligado comigo no WhatsApp? Traz pra mim a primeira mensagem que está vindo lá do WhatsApp. Quem é que está ligado comigo lá no WhatsApp? Vamos botar aí o WhatsApp no ar. Me chamo Ellen, moro no Viver Melhor 2 e estamos sofrendo com a constante falta de água. Hoje, por exemplo, não temos água. São 10 horas e 12 minutinhos. Acordei às 8 da manhã e a torneira sem água. Nos últimos dois domingos não tem água para passar o dia em casa. Ou seja, fica em casa no domingo para adiantar as coisas da semana. Adiantar a louça, adiantar a roupa, né? Que tinha que lavar no fim de semana. Durante a semana não tem tempo porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos meninos. E aí acontece o quê? O que que acontece? Não tem água o dia todo. Tem uma enquete também no Facebook. Vamos lá no Facebook dar uma olhadinha na enquete. Tem como colocar aqui pra mim? Bora ver qual foi a pergunta que jogaram lá no Facebook. Você que está ligado comigo ao vivo. Obrigada pela audiência. Não se esqueça que você que está ligado com o programa da comunidade todos os dias pode participar com a gente pelo WhatsApp, participa com a gente pelo Facebook, participa com a gente pelo nosso telefone também, 3307-3951 e 3307-3952. Alô, alô, Facebook, o que que você traz pra gente? Falta frequentemente água no seu bairro? 63% dizem sim, 37% diz que não. E aproveita pra comentar. Dá pra comentar esse post aqui embaixo? Tem comentário? Coloca embaixo o pessoal que está dizendo que está faltando água aí no bairro, tá? Pessoal que está dizendo que está faltando água no bairro? Coloca embaixo só o nome do bairro. Pra gente poder fazer aqui um mapeamento e entender direitinho como é que é que funciona essa falta de água todos os dias. Põe embaixo só o nome do bairro. Quem está votando? Quem está votando lá sim, que está faltando água sim no seu bairro? Põe embaixo como é o nome do bairro pra gente poder fazer um mapeamento. E olha, não acaba por aí não. A gente também pediu pras nossas equipes de reportagem, pra nossa equipe de reportagem ir até as ruas de Manaus pra saber do povo da rua. E aí, tá faltando água na sua casa? Como é que está a situação da água lá na sua casa? Tem água? Não tem água? Tá tudo bem? Tudo regular? O que que está acontecendo? E a gente vai ouvir agora o que que o povo na rua diz sobre o abastecimento de água na cidade. Põe e fala o povo pra mim. Dona Elieta, então quer dizer que já faltou água na sua casa? Já, muito. É assim, várias vezes. Não assim frequentemente, mas já algumas vezes já faltou. Mais de 24 horas. Como é que é pra senhora? Ah, é difícil. Falta água, ela é fundamental. A gente não consegue lavar os alimentos, não consegue tomar banho, né? Tudo depende da água. Pra beber. Como é que está a situação de falta d'água lá no Nova Vitória? Falta um dia, assim, outro não. Todo dia falta água. Eu chego lá e tenho vezes que eu não tomo nem banho. Porque não tem água, entendeu? Todo dia, todo dia. Só chega a água rapidinho e vai embora de novo. Quem não tem depósito pra colocar água, não consegue tomar banho. Seu Ciro, como é que o senhor conviveu com a falta d'água lá no Amazonas do Mendes? Rapaz, era horrível. Eu que distribuía água pra todo mundo lá. No meu poço. E como é que o senhor se sentia? Porque o senhor pagava a sua conta, mas aí não vinha água. Era ruim. Morar no Amazonas, não ter água. Fosse no Nordeste, tava tudo bem. Porque no Nordeste, um litro d'água passa três pessoas pra tomar banho. Então, uma banho com um pincel lá. Entendeu? Aqui, tanta água e falta água é uma vergonha. Dona Maria, a senhora mora em qual bairro aqui de Manaus? Jorge Teixeira, a quarta etapa. A senhora já sofreu com falta d'água? Muito. Não só eu, como os outros lá. Entendeu? Frequente. E como é que a senhora se sente quando falta água na sua casa? Mal, né? Porque a água, a gente depende pra tudo, né? A senhora já deixou de pagar a sua conta alguma vez? Sim, porque tá dando muito alta. Muito alta. Além de faltar água, a conta ainda dá alta. Olha isso. Até rima, mas é uma rima feia, né? É uma rima que a gente não quer fazer. Além de faltar água, todos os dias na torneira dos moradores, ainda tem conta de água. Agora me explica, como é que vem uma conta de água, se tá faltando água? Tem gente que fica o mês inteiro praticamente, vem só pingando a conta gotas. Como é que faz as coisas de casa desse jeito, gente? Como é? Como é que fica? Olha, o que tem de denúncia, dá pra gente ver? Vamos dar uma passeada lá no WhatsApp rapidamente que tem denúncia daqui a pouco. Não tem cabanho pra mim aqui o WhatsApp. Colônia Terra Nova, Rio Piorini. Aqui vai todos os dias, às 8 da manhã, até 9, 10 horas da noite. O que é isso? Ou seja, tu tem que trocar o dia pela noite se tu quiser fazer alguma coisa que precise de água na tua casa. Tu precisa dormir durante o dia e de noite que tu acorda pra poder lavar a roupa, né? Pra poder mandar o menino pra escola. Tem serão? Vai fazer serão, menino. O que é isso? Não, tu tem que passar o dia todo trabalhando, trabalha em casa, trabalha fora, põe os meninos na escola e ainda acorda de madrugada pra poder encher os engradados, encher lá o balde d'água, encher lá a caixa d'água. É desumano isso. É nessa hora que a gente vê o que é dignidade. Isso é desumano. A gente não consegue entender por que que no estado, que tem o maior rio do mundo, ainda conseguimos ver notícias como essa que a gente tá vendo agora. E tem informações que existe perda durante o caminho, de 69%, como trouxe aí a reportagem do Juliano Couto, 69% da água que é disponibilizada nas torneiras é perdida por causa das ligações clandestinas e por causa de falhas de tubulação. Vambora devagarzinho resolvendo isso. Às vezes acontece ligação clandestina porque não tem relógio lá pra poder instalar. Óbvio que quem faz gato tá cometendo crime. É importante que se diga. Ligação clandestina é crime. E pensa que acaba por aí, não acabam por aí as denúncias contra a Águas de Manaus, não. Moradores da Zona Leste da cidade também pediram que a equipe de reportagem fosse lá conferir o serviço de uma empresa pra poder solucionar o vazamento de água que tava acontecendo lá. Ontem nós trouxemos uma situação do buraco que foi feito pela Águas de Manaus. Ontem nós fizemos uma situação desse jeito, viu? E a gente vai trazer um outro agora. Põe no ar pra mim. É isso mesmo, olha só. Os moradores aqui da rua Aracu, no bairro Jorge Teixeira 3, na Zona Leste de Manaus, pediu que viéssemos mostrar a situação deles. Eles chamaram a empresa Águas de Manaus pra resolver o problema de um vazamento de água. Só que a empresa até veio começar uma obra, mas não terminou. Olha só o buraco que eles deixaram no meio da rua. Simplesmente cavaram todo o buraco pra verificar a situação do vazamento e não fecharam, não terminaram a obra e também não resolveram a questão do vazamento. Agora o grande problema aqui não é só a questão desse buraco. Aqui nessa casa, olha só, esses sacos de ares estão bem na frente da garagem. O dono dessa casa, ele tem um carro, mas ele não pode guardar aqui dentro por causa desses sacos, por causa desse buraco. Eu tô aqui com a dona Rosângela, que é moradora aqui dessa residência, que vai nos contar um pouquinho dessa dificuldade. Vocês não conseguem guardar o carro de vocês na garagem por conta dessa obra, não é isso? Sim, senhora. Já tá com quase 20 dias que os vieram fazer essa... Simplesmente fizeram só o buraco, né, que não ajeitaram nada, absolutamente. Tá com mais de três semanas já que a gente não consegue botar o carro dentro da garagem, tá? Tá fora, tá correndo risco de ser roubado, entendeu? Que inclusive a gente já... a porta do vidro já tá abaixada um pouquinho, é por isso que a gente ficou preocupada. O meu marido fez essa filmagem pra mandar pra vocês. E é isso aí, a gente já... eles já vieram aqui. O rapaz, que o técnico, não sei da onde, que veio, aí filmou, disse que já vinha à tarde mesmo colocar isso aí, tirar pelo menos esse saco da frente da casa. E até agora, nada foi resolvido. E aí é complicado, olha só. O carro fica... dorme bem aqui nessa parte, como ela falou, é um perigo, né, de ser roubado aí, de eles serem assaltados porque não tem como guardar dentro de casa. E não só isso. O espaço que ficou pros carros passarem é esse aqui, bem pequenininho, bem estreito, carro de grande porte não consegue passar. Então, o que que eles fazem? Eles passam por cima da calçada, o que é muito perigoso pras pessoas que estão passando por aqui, pras crianças, enfim. Eu tô aqui até com o seu Raimundo, né, seu Raimundo? É perigoso essa situação, né? O senhor relatou também que os coletores de lixo também passam aqui por cima da calçada, quase atropelam as crianças que ficam trabalhando na rua. Porque o carro pesa demais pra passar por cima da calçada, vai quebrar. Não tem como, porque aí não dá pro carro passar, ó. Não tem espaço, né? Ele vai ter que passar com o pneu por cima, então ele veio até aqui, daqui ele volta e vem por aqui pra pegar o resto do lixo que tem pra cá. Senão o carro tem que carregar. E aí é super perigoso também pras crianças que brincam na rua, né? Aqui na rua. O carro desce embaixo das crianças e quando o carro tá passa com velocidade aqui, ó. Esse pedaço assim aí. Passa aí de uma velocidade danada aí. Esse carro sempre com cuidado, sempre com cuidado. Porque se não tiver cuidado, vai embora, né? Acaba com tudo. E esse é o problema. É isso mesmo. Olha só como realmente a situação aqui está complicada. A situação dos moradores do bairro Jorge Teixeira 3, na rua Aracu, aqui na zona leste de Manaus. Os moradores estão pedindo aí uma solução pra que essa empresa, Águas de Manaus, venha terminar o serviço e que resolvam o problema também, né? O problema do vazamento e venha tampar esse buraco, tirar essas areias, enfim, resolver toda essa situação aqui no Jorge Teixeira. Volto com você no estúdio. 11 horas e 17 minutos. Por que que a empresa acha que pode fazer isso com o morador? Vai lá fazer um reparo e deixa a situação caótica. Por que que o prestador de serviço público, e obviamente que é uma prestadora, uma terceirizada, uma fornecedora de serviço público, entende que pode fazer isso? Olha isso que a gente está vendo. Um constrangimento. É igual a situação de ontem que nós trouxemos aqui do Eldorado, lembra? Parece que tem uma boa notícia despontando por aí. Eu estou esperando aqui a produção me autorizar pra contar. Ontem nós trouxemos um caso de uma obra, de um buraco que foi aberto pela Águas de Manaus. Já tinha um ano. Fez aniversário, inclusive tinha um ano e cinco meses. Fez aniversário no dia 20 de fevereiro de 2019, fez um ano. E ainda tem os meses subsequentes aí que a gente estava contando mais ou menos um ano e cinco meses. Um buraco aberto pela empresa, prestadora de serviço público, e ninguém foi lá fechar o buraco. E obviamente que os moradores começaram a ver o buraco sendo usado por usuários de drogas, que iam lá fazer as necessidades deles. E gente, é um local que fica bem de frente com várias casas ali no Eldorado. Ontem nós trouxemos essa denúncia aqui e hoje mais uma obra da Águas de Manaus que está aí abandonada, jogada ali com o pessoal que aguente e espere o momento oportuno pra Águas de Manaus ir lá fazer a reforma. Ah, gente, faça-me o favor. Começou, termina. Se é uma obra de grande porte, se é uma obra de grande porte que vai demorar mais tempo, informa todo mundo quanto tempo vai demorar a obra. Quanto tempo. E não simplesmente deixar... Volta essa imagem aí, Gesiel. Volta a imagem. Volta a imagem que mostra o buraco de cima aí, que eu quero ver aqui uma situação aqui. Volta a imagem. Tá há quanto tempo essa obra ali? Eles disseram na reportagem, há quanto tempo que está essa obra? Olha ali, a cara... Volta o buraco, deixa o buraco... Pode dar... Aperta o pause aí. Olha só como é que a gente percebe que esse buraco já está ali há muito tempo, quando começa a aparecer lixo na obra. Olha ali a garrafa jogada, né? Tem ali uma garrafa de detergente, copo descartável, tem garrafa de refrigerante, saco plástico. Isso aqui é a prova concreta de que isso aqui está abandonado. Porque se tivesse trabalhador ali, ninguém, um trabalhador ia jogar o lixo ali e muito menos ia deixar os mal-educados jogarem lixo ali. Porque quem joga lixo na rua, em buraco ou qualquer coisa, é mal-educado. A gente não vai tirar aqui a responsabilidade do morador que é mal-educado. Obviamente que quem faz a denúncia aqui no programa, não joga lixo na rua. Quem está fazendo a denúncia aqui no programa, não joga lixo na rua. Esses aqui são os que não jogam, que não assistem o programa. Porque senão não jogava lixo na rua. Inclusive a faixa ali, avisando o buraco, está até rompida. Em Nota Águas de Manaus, informou que vai enviar uma equipe ao local para poder verificar a situação relatada pelos moradores da rua Urucu, lá no Jorge Teixeira. E dar prosseguimento ao serviço ainda nesta terça-feira. E que vai atuar em tempo hábil para poder solucionar a questão. Ainda nesta edição do programa, a gente vai tentar trazer para você... Tinha até uma sandália ali jogada, viu? Ainda nesta edição do programa, a gente vai trazer para você o resultado da denúncia de ontem, lá do Eldorado. Atenção você que está ligado aqui no programa, viu? Atenção você que está ligado no programa. Resgata logo as imagens lá do Eldorado para mim, só para eu mostrar como é que era a denúncia. Resgata a imagem para mim rapidamente, antes de eu chamar o Emerson Santos, que já está pronto. Eu quero saber aqui como é que estava a imagem. Só para o pessoal de casa lembrar. Só para o pessoal de casa lembrar, para entender direitinho qual foi a denúncia que nós fizemos ontem aqui no Agora. Denúncia também de serviço mal feito, de serviço inacabado. Olha aí, ó. Lembra dessa imagem? Nós trouxemos ontem para você, tem uma data com um nome embaixo, assim. Eu acho que é o nome do funcionário. Olha aí, ó. Aí os usuários de drogas usavam para banheiro. Iam lá fazer as necessidades fisiológicas, aí no buraco. E do outro lado é a frente das casas das pessoas. Está ali, ó. Olha a data. Olha aí a data, olha a data. O pobre do Vaz foi lá e abriu o buraco. 20 de fevereiro de 2018. Se vai, tomara que não seja a equipe, não seja uma pessoa, porque o pobre coitado botou o nome ali. Está aí, ó. Daqui a pouco eu vou trazer para você o resultado. Foi ontem. Nós trouxemos ontem essa denúncia aqui no programa. Trouxemos ontem. 11 horas e 21 minutos. Emerson Santos, Minuto Oferta. Muito bom dia, bom dia para você, telespectador. É claro, Minuto Oferta ao vivo, diretamente aqui da bola do Pro, doutor, na Zona Leste de Manaus, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Isso mesmo. Pense em uma loja onde você vai encontrar pneus, serviços com um precinho inacreditável. E vamos de ofertas para você aproveitar. Está precisando de pneus? Pois é. Nós temos aqui o pneu aro 13, a partir de R$ 129. Aro 14, R$ 139. Aro 15, R$ 159. E o pneu para a Kombi. Esse pneu que você está precisando, eu sei que está R$ 235. Essa é a promoção. E mais, pneu de picape que você vai encontrar na super oferta. Preço inacreditável. Você não encontra esse preço em canto nenhum. Só no Shopping dos Pneus Multimarcas. Sabe de quanto? R$ 379. Preço imbatível aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Multimarcas que você encontra, é claro. Olha o tamanho dessa loja aí com serviços, produtos para você, é claro, aproveitar. Tem Shopping dos Pneus Multimarcas no Parque 10. Cachoeirinha de Jauma Batista. E também aqui essa mega loja, loja do Bandeirão. Aqui na bola do produtor. Você encontra Shopping dos Pneus Multimarcas. Seguinte. Daqui a pouco eu volto falando de serviços e uma mega promoção na troca de óleo. Segura aí. Agora a Márcia tem um recadinho muito bacana para você. É contigo, Márcia. Recado. É, Merson, deixa comigo. Eu tenho outra dica para você, gente. Chegou a hora. A hora é agora. Agora vem uma chance imperdível para você. Quer transformar o seu futuro com mais oportunidades profissionais, melhores salários, uma carreira bem sucedida? Você tem que aprender inglês e espanhol. E inglês e espanhol é com o concurso de bolsas Aslan. No Aslan você vive o idioma. É uma verdadeira experiência comunicativa. Você tem aulas com quadros interativos. Tem cinema onde você assiste, escuta, aprende e se diverte. Tem cooking class para você aprender preparando, criando e saboreando. Tem eventos culturais onde você também vai fazer, pode fazer intercâmbio e aprimorar o idioma no exterior. E mais, todos os professores do Aslan têm certificação internacional. Quer fazer parte do mundo Aslan? Quer aprender inglês e espanhol de um jeito completamente diferente? Aproveite o concurso de bolsas. Essa é a chance que você não pode perder. São 400 bolsas parciais e 40 integrais para inglês e espanhol. Aproveite. Faça sua inscrição agora no site ou em um Aslan perto de você. E olha, tem Aslan no Aleixo, Cidade Nova e Grande Circular. Aslan, seu mundo começa aqui. Aslan, eu particularmente adoro essa escola de inglês. Você já deve ter me visto aí, eu deve lembrar que eu já fiz alguns comerciais para Aslan e eu adoro os administradores, são pessoas maravilhosas. Meu querido Paul Brown, meu amigo caro, também já deu aula lá na Aslan e eu adoro a metodologia. 11 horas e 24 minutos. Mais de 39 mil servidores da Prefeitura de Manaus receberam a primeira parcela do 13º salário. Oh, boa notícia! E isso tem animado os comerciantes, viu? O setor espera uma movimentação de mais de 200 milhões de reais. Quem fez essa reportagem foi a Bárbara Mitoso. Vamos ver. A primeira parcela do tão esperado 13º salário já chegou para alegrar mais de 39 mil servidores do município. A auxiliadora já planejou o que vai fazer. Eu procuro equilibrar minhas finanças, que é assim, quando, nesses momentos, eu já vai para a reserva. E para quem não sabe o que fazer com esse dinheiro extra, segundo este economista, primeiro é preciso avaliar a situação financeira de cada um. Primeiro de tudo, antes de mais nada, é se está devendo, paga suas dívidas, negocia. Uma primeira parcela já pode começar a negociar. No caso de uma não dívida, não tenho nada, já posso começar a me programar. Caso eu tenha filhos, eu tenho faculdade, alguma coisa assim do tipo, eu posso antecipar algumas parcelas. Lembrando que são 12 parcelas de colégio ou de faculdade, você pode fazer o que, você pode antecipar 3, 4 se você conseguir. E já diluindo, nos restos dos meses, essas parcelas, fica mais barata essa mensalidade dessa forma. A primeira parcela do 13º, somando com o salário de junho, deve injetar cerca de 220 milhões de reais na economia local. O comércio espera que essa movimentação aqueça o mercado. A expectativa do comércio é muito positiva, porque quando dinamiza a atividade econômica, beneficia, sobretudo, a atividade comercial. Com o dinheiro extra na conta, agora é só avaliar a melhor opção para usar. O governo do estado programou o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores para os dias 24 e 25 deste mês. Serão 170 milhões injetados na economia por meio do salário de 110 mil trabalhadores. 11 horas e 26 minutos, auxiliadora. Você tem o meu respeito, o meu mais profundo respeito. A auxiliadora vai receber a parcela dela do 13º e vai fazer o que, minha gente? Meus caros, o que a auxiliadora vai fazer? Vai colocar na reserva. Pouquíssimas pessoas têm reserva, infelizmente. Pouquíssimas pessoas se programam para viver um degrau a menos do quanto ganham, para poder ter a reserva e nunca chegar aquele momento em que você é pego de calça curta, que você é pego no aperto e que acaba passando a perreia, acaba passando necessidade. A auxiliadora é dessas pessoas. E isso não importa o quanto você ganha. É importante dizer aqui. A educação financeira faz com que pessoas muito ricas tenham muitas dívidas e pessoas da classe média ou da classe baixa tenham a sua reserva de emergência, sim. O que importa não é quanto você ganha, mas quanto você gasta. É isso que importa. Porque tem gente que ganha 4 mil reais, tem uma dívida mensal de 5, 6 mil. Tem gente que ganha 3 mil reais, tem uma dívida mensal de 1.000, 1.500. Ainda sobra dinheiro para guardar, para fazer planos, para programar viagem e tudo mais. Então, o que importa é a educação que cada um tem quando vai manusear a bufunfa e não quanto ganha. Ok? 11 horas e 28 minutos. Por falar em economia, o decreto foi assinado ontem pelo prefeito Arthur Neto com o intuito de conter gastos nas secretarias municipais. A meta é economizar quase 60 milhões em um ano. Quem fez a reportagem foi o Juliano Couto. O decreto foi assinado na sede da prefeitura e reuniu todos os secretários municipais. O objetivo é economizar aos cofres públicos do município 58 milhões de reais. A gente poupa quase 60 milhões de reais no prazo de um ano de um dinheiro que estava simplesmente bolando de um lado para o outro. É o chamado combate ao desperdício. Por um período de um ano, 20% de tudo deve ser economizado. Será diminuído o fornecimento de combustível, papel para impressão, aluguel de veículos e outros. Propagandas e publicidades sofrerão corte de 10% e também serão canceladas as linhas corporativas de todos os secretários e suas equipes. Segundo o prefeito de Manaus, as finanças das secretarias municipais estão tranquilas. Mas o dinheiro que vai ser poupado com este decreto ainda não tem um destino a ser investido. Pode servir para tudo, para emergência, pode servir para obras determinadas, enfim. É que nós já temos tanta obra programada, tanta obra programada, tanta de tapa ao buraco, de recapiamentos, de mobilidade urbana, escolas, unidades básicas de saúde. A gente já tem tanta obra programada que a gente tem que dar um jeito de cumprir com aquilo que a gente se comprometeu a fazer neste verão. Viagens e diárias para servidores apenas em caso de necessidade e sem direito a acompanhante. Nós fizemos um plano de ação para 12 meses e esse plano de ação vai ser acompanhado e monitorado por uma equipe. E também vai ter o acompanhamento da nossa controladoria interna que vai avaliar se aquelas regras do decreto estão sendo cumpridas. Estudando. 11 horas e 30 minutos, o que importa é economia. Eu não posso fazer nada. Eu chego a ser chata com isso, mas nenhum brasileiro pode viver gastando mais do que recebe. A gente tem um número alarmante no Serviço de Proteção ao Crédito, no SPC e Serasa, que 90% dos brasileiros têm dívidas horrendas. Ganham em torno de 3 mil e têm dívidas de 4 mil reais, 4 mil e 500 reais. Como é que explica isso para você gastar mais do que tem, gastar mais do que recebe, contando lá com as dívidas, com os parcelamentos de cartão de crédito, parcelamento de boleto. Ah, é parcelado. Eu pago devagar. E quando vai no fim do mês, tem um monte de boleto, um monte de parcelo, não consegue pagar nada, nem devagar, nem rápido. E nem a pasta de tartaruga. Pelo menos 164 faltas foram registradas de fevereiro a maio na Câmara dos Vereadores. Sabe o que equivale a essas faltas aí, que foram abonadas, inclusive? 143 mil reais de custo ao bolso do contribuinte. Vamos ver como é que essa história é contada aí pela Bárbara Mitoso. Conta, Bárbara. É isso mesmo e olha só. Esse total de faltas, ele equivale somente ao período de fevereiro a maio deste ano. No total, os vereadores, eles precisam participar de 12 reuniões mensais. Apenas três sessões na plenária por semana, para receber aí um salário de 15 mil reais. Ou seja, cada sessão equivale aí a 1.250 reais. No total dessas faltas, saiu do bolso do contribuinte 143.700 reais. Esse total foram, na verdade, abonadas essas faltas, né? Os vereadores não perderam esse dinheiro, somente não vieram trabalhar. Cada um aí justificou o motivo por força maior. Desse total de faltas, apenas duas foram realmente descontadas do contra-cheque de apenas um vereador. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro tem que trabalhar 40 horas semanais, recebe apenas 998 reais de salário. Volto com você no estúdio. A Bárbara terminou chateada. Volto com você no estúdio. Só um vereador, coitado. Quem é esse vereador que teve o desconto realmente efetivado no contra-cheque? Quem é esse, coitado, gente? Porque eu reclamava, hein? Se não descontar de todo mundo, não tem por que descontar de mim, não. Eu desconto de todo mundo, não desconto de ninguém. 11 horas e 32 minutos. É o Emerson agora? Vamos tentar descobrir quem foi o vereador. Enquanto isso, Emerson Santos, no Minuto Oferta. É comigo, porque eu continuo aqui na bola do produtor no Shopping dos Pneus Multimarca. Gente, segurança, conforto, comodidade, responsabilidade com o seu carro. Olha esse espaço aqui, onde você vai deixar o seu carro bem tranquilo, enquanto você vai fazer os serviços. Aproveitando também a mega promoção. Temos um espaço aqui, que é um espaço maravilhoso, que é o espaço VIP, climatizado. Tem aquele cafezinho, aquela água para você, nosso telespectador, ficar bem à vontade. Olha que clima maravilhoso, enquanto, é claro, trabalhamos no seu carro e fazemos os serviços. Alinhamento 3D, balanceamento, desempenho de rodas, cambagem, caixa e troca de óleo e freios. Esse é o outro espaço aqui que você encontra no Shopping dos Pneus Multimarcas, com uma mega, imperdível promoção para o Motor Fire, viu? Promoção, óleo e filtro do Motor Fire, R$ 69,00. Isso que você ouviu, R$ 69,00, Motor Fire, viu? Promoção, óleo e filtro, R$ 69,00. Você encontra o Shopping dos Pneus Multimarcas, sabe onde? No Parque 10 Cachoeirinha de Jauma Batiza e também, aqui na Bola do Produtor, essa mega loja, onde você vai fazer os serviços e também aproveitar as promoções em pneus, no Shopping dos Pneus Multimarcas Centro Automotivo. Agora é contigo, né? Vamos cuidar do teu carrão, hein? Vamos fazer uma troca de óleo, trocar o pneu, vamos fazer um checklist aí no seu carro. Eu sei que você está precisando, então corre! Aqui é o seu lugar! Márcia, volto contigo! 11 horas e 34 minutos, você que está indo ao outro lado. Você que está indo ao outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, hoje é o quê? Terça, né? Hoje é terça, hoje é dia de Manaus Selvagem. Manaus Selvagem, tem gente que inclusive está com visual novo e não é a Gabe, não é a Gabriela, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês do que eu estou falando, vou cortar meu cabelo aqui, não é mentira, mentira, é outra pessoa. Vamos lá saber o que é que Rodrigo Hidalgo aprontou junto com a Gabriela. Você foi, Gabe? Para Parintins? Ah, bom, porque não vai ninguém, hein? Assim que funciona lá em casa, mentira, que nem é assim. Vamos ver o que foi que eles aprontaram lá em Parintins. Rodrigo Hidalgo visitou a Ilha da Magia e ele foi conhecer a Dona Fátima, que trabalha com medicina tradicional lá no município. Vamos ver como é que foi. Uma ilha no meio do rio Amazonas, conhecida mundialmente pelo Festival Folclórico de Parintins, recebe turistas do mundo inteiro. Desembarquei aqui não em busca do boi bombar, mas sim de outras histórias além do bombódrom. Caminham pela cidade procurando histórias sobre pessoas que tratam de picadas de cobras, ossos quebrados e muito mais, com uma mistura de conhecimentos da floresta e fé. Pessoal, estamos aqui com o seu Raimundo, que é motorista de triciclo, né? Tá, é. Condutor de triciclo. Condutor de triciclo. É um dos transportes que a gente encontra aqui em Parintins para se deslocar em pequenas distâncias, né? Com certeza. Quanto tempo já de batalha? A gente tem aqui mais uns oito anos, há dez anos, quase, de profissão, mas de triciclo. E o senhor conhece a história do Valdir Viana? O Valdir Viana foi um senhor que sempre lutava pelas pessoas que quebravam as pernas, né? E ele foi essa pessoa que, a bosta de Deus, sempre era o médico materno. Seu Raimundo nos recomenda visitar o Centro de Saúde Valdir Viana. E ali, existem algumas imagens que retratam esse médico dos ossos que viveu em Parintins, que tratava desde picadas de cobras a ossos quebrados, somente com a conhecimento tradicional. Infelizmente, o perdemos em 2005, com 95 anos. Continuo caminhando por Parintins em busca de pessoas que trazem esse conhecimento até hoje. E acabo parando na casa da dona Fátima. Da maneira que a gente pode ajudar, a gente vai ajudando, ajudar o tratamento dos médicos, né? Paralelo, porque eu trabalho no hospital também. E trata desde uma dor de barriga até... De tudo, tudo. A senhora já viu algum caso de picada de arraia, ferrada de arraia? Já, muito no hospital. Tratou, mas aqui tratou... Mas aqui a gente trata mais com argila. Argila? A argila, o sucuriju. Esse aqui é o sucuriju com andirô. Com andirô. Tempo de dois em dois. Aí tem os olhos, sabe? Aí tem a banha, assim... Esse conhecimento veio de onde? Como é que a senhora começou? Olha, porque eu tinha uma avó que ela tratava muito os pessoal no interior, Joana Duarte. E a minha avó passou para a mãe, que a minha mãe era parteira, todas as duas eram parteiras. A senhora não chegou a fazer parto? Chegou também? Só no hospital. Só no hospital. De coisa assim, não. Mas a minha avó tratava as pessoas lá no interior, assim, que ela era parteira, e ela já cuidava da paciente dela até os 8, 40 dias, né? Resguado, tudinho. Tudo, banho, remédio, a criança, tudo ela tratava. Embarque em uma visita a Parintins, além do Boi Bumbá, e conheça um pouco mais da riqueza histórica dessa ilha tão fascinante. Ah, eu sou apaixonada por essa ilha. Estive lá há alguns anos aí, eu sou apaixonada por essa ilha. Rodrigo Hidalgo! Boa tarde. Bom dia ainda. Chegou cedo. Bom dia, Márcia. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem? Chegamos cedo, né? Garantido campeão, né? Esse cabelo novo. Vai comemorar a vitória do Garantido, talvez? Você é garantido? Não tem problema não. Não é bom falar, mas assim, sou garantido e fiquei mega feliz com a vitória do Boi. Tá ótimo. Então o que importa é que todo mundo tá feliz. O pessoal acompanhou o festival, né? O pessoal tava vidrado, muita gente viajou. E nós também fomos até Parintins pra ver um outro lado de Parintins, o outro lado da ilha, né? O lado que usa parte de animais, usa plantas da floresta, usa todos esses recursos da floresta pra tratar de uma forma que os médicos não tratam. E às vezes até alguns médicos desenganam alguns casos e a medicina tradicional vai e resolve o problema. A fé, né, Rodrigo? A fé, a crença. Claro que tem o tratamento e tudo, tem ali os medicamentos e tem muitos... É muita química, é muita substância, é muito detalhe que a natureza colocou à nossa disposição pra que a gente possa curar o corpo de forma natural. São compostos que a gente nem conhece até hoje. A ciência tem pouco tempo, se a gente for parar pra pensar na ciência mesmo, o método científico tem pouquíssimo tempo e nós ainda estamos aprendendo muita coisa. E ciência, remédios como a Dipirona que você toma, como qualquer outro remédio Capitopril que você toma, vem também desse processo histórico, vem do conhecimento tradicional e depois é reformulado pro conhecimento científico. Então, dá pra deixar de lado o conhecimento desse? De jeito nenhum, tá doido. E nós, infelizmente, durante muitos anos perdemos tudo isso e muito mais com aculturações, né? Processos de empurrar gola abaixo algumas religiões, algumas crenças nossas, algumas crenças europeias e nós perdemos o que nós tínhamos aqui de mais precioso. E é impressionante que essa medicação, esses remédios tradicionais, naturais, como são chamados, como são conhecidos também, né? São medicamentos que não trazem efeito colateral, né? Não destroem o seu organismo, como por exemplo, quando a gente toma todos esses medicamentos que são produzidos em laboratório, químicos, né? Que são produzidos a partir de substâncias artificiais, eles causam uma série, uma gama de efeitos colaterais que deixa a pessoa, às vezes, mais doente ainda, né, Rodrigo? Márcia, um ponto interessantíssimo, porque a gente, às vezes, ouve muito isso, a gente lê, às vezes, essas coisas, mas eu preciso tocar nesse assunto. Toque. Nem sempre esses conhecimentos, nem sempre a medicina tradicional, ela não traz efeitos colaterais, ela pode trazer sim. Ah, pode? Sim, ela não passa por um processo de estudo, não tem muita pesquisa em cima, envolvida, como eu falei agora há pouco, mas, às vezes, acontece o quê? Ah, você pode usar um saratudo pra tratar de uma coceira na tua perna. Só que a planta que você tem aqui em Manaus é diferente da planta que você tem em Parintins. Às vezes, eu uso uma coisa no lugar de outra e, às vezes, o efeito pode ser totalmente diferente. Mas, quando tu fala do efeito colateral, é que aquela planta vai fazer mal ou que o teu problema não vai curar, não vai sarar com aquela planta? Sim, pode ser um efeito placebo, pode ser que nem cure e também pode ser que seja uma outra planta, uma outra espécie que seja sendo empregada. Quando eu me refiro ao efeito colateral, eu estou falando dos outros malefícios que o medicamento, que a química acaba ocasionando. Problema renal, alguma coisa assim. Por exemplo, o anti-inflamatório, a gente sabe que é extremamente irritativo pro estômago, o estômago começa a doer, acaba sobrecarregando os rins na hora de filtrar o sangue, porque tal a substância lá, o fígado é maltratado, tudo isso. Exato. E essas coisas a gente não tem como medicamento natural. Pode ser que sim ou não? Eu acredito muito assim que... Alguns devem ter. A floresta tem muito poder. Temos animais perigosíssimos, como a raia, como a jararaca, que são animais tóxicos. Muita gente pensa, a planta é inofensiva, a planta não faz nada. Mas uma planta tóxica pode trazer problemas seríssimos. Então, o uso de uma planta errada e planta, às vezes, as plantas são muito parecidas. Olhando, você diz, ah, é a mesma coisa. E pode ser uma planta extremamente tóxica. Então, é bem perigoso também. É, aí também tu não vai lá querer tu que tem o conhecimento, né? Que tem o conhecimento, conseguem fazer esse tipo de condição. Eu, por exemplo, adoro shiitake, eu adoro cogumelos na comida, né? Mas tem alguns cogumelos que são alucinógenos. A maioria deles, né? A maioria deles tem problemas. Pois é, eu não vou para a floresta... Como é? Colher cogumelo e ficar doido em casa. Fica viajando lá. Porque eu vou pegar o cogumelo errado. Sim, sim. Mesma coisa, qual é aquela outra planta que é a batata, é a mandioca, que tem a macaxeira que também é tóxica. A macaxeira e a mandioca, sim. A macaxeira e a mandioca, né? Tem uma que é deliciosa, que você faz até lá as coxinhas e tudo e come no café da manhã. Mas tem uma que é extremamente tóxica. E a gente transforma em farinha, num processo que tira essa toxicidade, né? Interessante. Toda vez, vamos trazer uma curiosidade. Você tocou na... Você tocou na mandioca agora. Você tocou na macaxeira. Nada, eu falei dela. Falou dela. Eu falei dela. Você citou. Eu não toquei. Quem está tocando na cinta é você. Eu não toquei não, tá vendo? Lembrando, vamos trazer uma curiosidade interessantíssima então. Essa planta que você citou, que eu não vou mais falar qual foi. Sim, nós estamos conversando sobre ela. Sobre ela, sobre ela. Ninguém está pegando em nada, nem tocando em nada. Ninguém tocou em nada. Essa planta, ela também sofreu um processo de domesticação. Alguns indígenas, algumas pessoas fizeram esse processo durante muitos anos para transformar a mandioca na mandioca que nós conhecemos hoje. É mesmo? Ela era selvagem. Ela é enxertada. Ela é domesticada. Ela é misturada, é. E aí, com isso, ela virou uma planta que nós temos hoje e nós usamos todo dia. Caboclo come farinha, a gente come macaxeira frita também e tudo isso. Tá ótimo, o Ivan apareceu no meu ouvido. O Ivan chegou depois da... Vamos saudar a mandioca. Depois que a gente saudou a mandioca aqui, Ivan chegou. Ivan está lá. Ivan está falando agora lá. Ivan está falando coisas inapropriadas. Não é nada inapropriado. Márcia, posso... Pessoal, por favor, sigam no Instagram. Vamos lá, então. Vai, faz aí. Sigam a gente no Instagram. Vou ali rapidinho. Rodrigo Hidalgo Selvagem. Tiver dúvida, tiver pergunta, sugestão, alguma coisa, quiser ver algum animal diferente, quiser ver a Márcia pegando algum bicho também, vai lá, deixa um comentário que a gente vai buscar fazer. Porque sim. Porque eu, por eu. Beleza? Eu tenho que ser. E o Ivan, não pode pegar no bicho? Eu sou o Ivan também. Vamos lá. O Ivan pode? Aham. Tá, já falou teu Instagram, fala do meu também. Já falei. Canal da Márcia Lasmá também, por favor, sigam o canal da Márcia. Canal do Manal, canal do Rodrigo Hidalgo Selvagem também. E é isso, dois youtubers aqui. E é isso, programa agora, tem tempo. Eu estou arrastando ainda, eu estou me arrastando ainda. Tá, tá indo bem, tá indo bem. É, falta muito. Fica olhando, hein. Pessoal, valorizem o conhecimento tradicional, valorizem o conhecimento da vó de vocês. E é isso, até a próxima, tchau. 11 horas e 44 minutos, muito obrigada, Rodrigo. Rodrigo, coisa mais linda desse mundo. Rodrigo, vai lá com o Ivan e pergunta se Ivan gostou do teu cabelo. Sabe que ele é do contra, né? Azul. Olha, vai lá com ele, vai, que ele está te esperando lá. Vai lá, vai lá, Gabi, também tu para ajudar, vai. Olha, todos os dias a gente recebe várias denúncias das péssimas condições dos ônibus. E eu, inclusive, converso com você que tem do outro lado, que o nosso transporte coletivo, ele está à beira de um caos. Pois a gente tem recebido denúncias agora dos trabalhadores do Terminal 2. Eles estão reclamando da falta de iluminação pública no local e de uma série de outros problemas que o Terminal 2 vem enfrentando. Quem traz os detalhes para a gente é o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Marcelo Asmar, nós estamos aqui no Terminal 2, na Cachoeirinha, onde aparentemente nada está errado. Até porque de dia, todo mundo pode enxergar tudo aqui no Terminal 2. Mas à noite, Marcelo Asmar, ao pôr do sol, o pessoal que trabalha aqui está reclamando por quê? O que está faltando aqui? Está faltando energia para nós, está tudo queimando essa energia aqui do T2, desse lado da banda todinha. Aí fica difícil para os caminilôs trabalharem no escuro, entendeu? O seu nome? Marazona. Marazona quer dizer que quando o sol se põe, vai também até o pessoal que vai comprar de vocês? Isso, isso mesmo. Quem tem coragem de ficar aqui no escuro? É, fica muito difícil também, né? Porque os pessoal, que nós, depende também dos nossos clientes, entendeu? Mas tem que ter claridade para a gente vender, né? Agora, a gente fala com o senhor aqui, qual o seu nome? Dorval. O senhor Dorval, e como é que fica a situação de vocês aqui com o pessoal indo embora? É, fica ruim por causa que a gente perde muita venda, né? Perde muita venda por causa que está escuro, fica escuro. Essa parte aqui não tem energia aqui, umas quatro carreiras dessas não tem energia. Agora, quanto tempo está assim? Fica quase uns quatro a cinco meses, entendeu? Então, uma previdência. E vocês já receberam alguma mensagem, alguém já falou aqui sobre isso? Nada, porque os caminilôs têm medo, entendeu? A maioria dos meus colegas têm medo, mas isso aqui não é para ter medo não, porque nós depende da energia. Se não tiver energia, como é que nós vamos vender para os nossos clientes, entendeu? E o perigo de assalto? Assalto, acontece muito assalto aqui também. Acontece? No Correio do Dia, porque nós não tem policiamento para vocês verem, não tem nenhuma viatura aqui, ó, a favor da gente, entendeu? Mas é só esse lado ou é todo o terminal? É todos os terminals, desse lado ali e desse. Os dois lados. Você pode vir fazer uma reportagem de noite aqui para dizer que o camelô não está mentindo, entendeu? Então, olha só, Marcelo, a situação dos camelôs é que precisam do pão, né, do dia a dia, precisam colocar o dinheiro em casa e, infelizmente, não estão conseguindo por conta da falta de energia. Juntamente com a energia, vai também os clientes que não têm coragem de ficar aqui na escuridão, ficam até com medo de assalto e aí eles não vendem. Se eles não vendem, não têm dinheiro. Aí fica como essa situação? Volto com você ao estúdio. 11 horas e 47 minutos, muito obrigada. Luiz Rodrigues traz mais uma denúncia aí, infelizmente, do Terminal 2 e a gente vem enfrentando e vendo toda essa situação que o transporte público, infelizmente, passa. E a gente espera que um dia o nosso transporte público seja um transporte de excelência, viu, minha gente? Porque é uma dificuldade. Mês passado teve ameaça de paralisação de novo por atraso de salário. Mês passado, 11 horas e 47 minutos, em nota, a Amazonas Energia informou que não houve registro de ocorrência de falta de energia no Terminal 2. Entretanto, foi enviado uma equipe ao local e foi confirmado que o fornecimento de energia estava normal. O que ocorreu foi que o fiscal do terminal estava solicitando que ligassem as barracas dos ambulantes. Essa aqui é a nota que foi trazida pra gente. É. 11 horas e 48 minutos, vamos embora pra polícia, tem polícia nesse problema, põe esse dedo na sirene, Ricardo, porque um motorista de aplicativo escapou de ser assassinado durante um assalto. O faro da guarnição do batalhão de trânsito acabou percebendo a atitude suspeita e não é que eles estavam certos, eles abordaram o carro e quando chegaram lá os melientes estavam armados. Quem conta a história, mexa a piama. Os policiais do Batran, que é o batalhão de trânsito, estavam trabalhando normalmente nesta segunda-feira em seu posto de fiscalização que fica ali no quilômetro 30 da M010. Os carros que passavam, eles faziam abordagem normalmente e quem não tinha nada a temer seguia tranquilamente. Foi então que parou um gol preto e eles perceberam que as pessoas que estavam dentro desse veículo, cinco pessoas, entre o motorista e mais quatro passageiros, os passageiros ficaram bastante nervosos quando eles foram parados nessa fiscalização do Detran. Foi aí que os policiais resolveram fazer a revista dentro do veículo. Durante essa abordagem, os policiais encontraram dois revólveres, um calibre .38, outro .32 e mais uma pistola do tipo Beretta. Foi então que os policiais descobriram que o motorista seria um motorista de aplicativo. Ele teria pego essas quatro pessoas ali na M010. Durante o interrogatório, eles confessaram aos policiais que eles iriam assaltar o motorista e, em seguida, eles o executariam ali mesmo na M010. Tudo porque o motorista do aplicativo teria reconhecido um desses suspeitos. Eles foram encaminhados para uma delegacia aqui da capital, onde eles ficaram presos e estão à disposição da justiça. E a gente dá os parabéns a esses policiais que conseguiram salvar a vida desse motorista de aplicativo. Eu volto com você aí no estúdio. Salva de palmas para a polícia! E salva de palmas também para o anjo da guarda, do motorista do aplicativo, que foi lá, que tocou no ombro do policial. Corre que está dando M, bem ali naquele carro. Posso falar essa palavra aqui? Falei minha palavra, só falei a letra. 11 horas e 50 minutos. Pensa que acabou por aí. Pensa que acabou por aí. Nananina, não, a polícia civil está pedindo o apoio da população para identificar e localizar uma mulher procurada por um curto no valor de 50 mil reais. Minha gente, eu não consigo nem imaginar que prejuízo que a pessoa teve. 50 mil reais a ladra levou lá na zona sul da cidade. Quem traz os detalhes é a Gabriela Moreno. A suspeita foi até essa casa na rua Leopoldo Carpinteiro Pérez, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, por volta de uma hora da tarde. Se identificando ali como sogra da vítima e que iria cuidar de uma idosa de 80 anos. Na oportunidade, ela foi até o cofre nessa residência e subtraiu ali 50 mil reais da vítima, que havia guardado esse dinheiro durante as vendas do mercadinho. A vítima só percebeu o momento em que essa mulher fugiu, quando ela informou que iria comprar um remédio e não voltou mais. Imagens das câmeras de segurança nas proximidades registraram o momento em que essa mulher saiu do local. A polícia pede o apoio da população para chegar a essa mulher. O disco e denúncia do terceiro DIP é o 99131-2384-99131-2384 ou ligar para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. Volto com você ao estúdio. Gente, que situação! A mulher, a gente olha assim, não dá nem cara para ela de que ela quer ficar com as coisas dos outros. E olha só o que ela fez. Levou 50 mil reais da outra. Que situação! Inacreditável quando a pessoa perde o senso e acha que pode ficar com as coisas dos outros, né? Um homem foi preso no Santo Itelvino, suspeito de tráfico de drogas. Ele ainda tentou jogar a droga pela janela. Mas os policiais efetuaram a prisão dele na hora. Meia Chapiama, conta essa história para a gente, Meia. O Cristian Melo dos Santos, de 25 anos, achava que estava numa boa vendendo a sua droguinha ali na rua 22 do bairro Santa Itelvina, na zona norte da capital. Só que ele não sabia que os moradores iriam fazer uma denúncia anônima através do WhatsApp da Ronda Extensiva Cândido Mariano, que é a ROCAM. Os policiais imediatamente se deslocaram até a rua no Santo Itelvina. E chegando lá, o Cristian, quando avistou os policiais, no ato de desespero, ele ainda tentou jogar as drogas pela janela. Só que a casa dele já tinha caído, porque os policiais conseguiram efetuar a prisão desse suspeito. E com ele, a polícia encontrou oito pinos de cocaína, porções de cocaína, oxi, maconha, balança de precisão e mais uma quantia de 44 reais, que supostamente seria do comércio das drogas. Ele confessou aos policiais que todo esse material era usado para ser comercializado ali no bairro Santa Itelvina, na zona norte. Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. E chegando lá, os policiais da ROCAM constataram que o Cristian já possuía várias passagens pelo crime de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. O que aconteceu com o Cristian? Ele ficou preso e está à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. A disposição da Justiça e a disposição da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Que ele fique muito tempo lá preso, porque traficante, já disse e vou repetir, o traficante conto mais, eu não estou falando daquele que trafica para poder sustentar o vício. Esse é o usuário de drogas, está desesperado, já roubou todo mundo, não consegue mais dinheiro para nada. Mas o traficante, que é um traficante mesmo, conto mais, que está acabando com as famílias desgraçando tudo, tem que ficar na cadeia até dizer chega. Não sair de lá nem tão cedo. O Luiz Miller da Silva, de 21 anos, morreu depois de ser empurrado e bater com a cabeça em um muro na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi empurrada por um grupo de pelo menos quatro adolescentes. E a briga teria sido por disputa por pontos de prostituição. Como assim, Brasil? 11h54, Valdir Adriana, é quem conta a história? Luiz Miller da Silva, de 21 anos, morreu depois de se envolver em uma briga com um grupo de pelo menos quatro adolescentes. O caso aconteceu na Rua Bessa, no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. A confusão toda começou aqui atrás desse portão. A vítima foi trazida por um dos suspeitos até esse local e iniciaram uma discussão. Houve agressões e ele foi empurrado contra o muro ali, inclusive a marca da cabeça da vítima ali, a marca de sangue. Só que dessas agressões também participaram outros três adolescentes. Todos eles também seriam homossexuais. Vendo que a vítima teria desacordado, eles tentaram levá-la até esta outra casa aqui. E lá dentro, tentaram reanimá-la. Só que sem sucesso. O rapaz já estava morto. Ele sofreu um traumatismo craniano, conforme a perícia criminal. O SAMU foi acionado, mas somente para testar o óbito. Segundo informações aqui colhidas, até com as pessoas que foram detidas, provavelmente autores do crime, eles estavam brigando sobre ponto de prostituição que eles fazem ali na Vida Brasil. Três dos quatro adolescentes envolvidos na morte do jovem foram detidos pela polícia militar e encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Um quarto suspeito é procurado pelas autoridades. Aí a gente vê pessoas que de repente nem tem a intenção de virar criminoso nem nada, que está ali atuando na vida e de repente está perdido. De uma hora para outra, responder processo por homicídio culposo, porque não soube ter freio na hora da agressão, não soube pensar melhor antes de se envolver numa briga, como esse é o caso que a gente vê. Porque agora que o homem está morto, que o rapaz está morto, não tem mais como você virar e falar, a gente não queria isso não, a gente só queria dar um susto, a gente só queria que ele saísse do ponto de drogas, a gente não queria que ele morresse. Mas agora ele está morto e é homicídio culposo, é aquele que você não tem a vontade, você não quer matar, mas infelizmente a tua ação faz com que você acabe matando alguém, foi o caso que a gente trouxe aí, infelizmente. 840 quilos de pirarucu fresco foram apreendidos pelo batalhão de policiamento ambiental em um navio motor, um barco motor, um motor, no porto de Manaus, foi aqui no porto. Dois homens foram detidos, eles assumiram que parte do pescado era deles. Meia Chapeama traz os detalhes? Pois é isso mesmo, os 840 quilos de pirarucu fresco foram apreendidos na tarde deste domingo em um barco motor, no porto de Manaus, no centro da cidade, durante uma operação do DENARC. O pescado estava escondido dentro de duas caixas de isopor. Durante a apreensão, duas pessoas foram presas, dois homens que se apresentaram como os responsáveis pelo pescado. Um deles se responsabilizou por 335 quilos e o outro por 45 quilos. Os outros 460 quilos foram encontrados pelos policiais do batalhão ambiental em cima de uma caixa de isopor. E em cima dessa caixa havia uma documentação, um guia de trânsito do pescado que teria sido expedido pelo Ibama, mas os policiais constataram que havia adulteração. Todo esse pescado foi encaminhado para o batalhão ambiental e os dois homens para o primeiro distrito integrado de polícia, onde eles foram indiciados por crime ambiental. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May, obrigada pela audiência no Facebook. Muito obrigada a você que está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Obrigada a você que está indo ao outro lado, me dando para a gente para poder participar do programa. Inclusive, se alguém participar e quiser participar, ligar e quiser participar, corta para mim que eu quero falar com você que está indo ao outro lado. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Agora eu assisto a esse programa, eu gosto muito. Eu moro aqui na Colônia Terra Nova, acompanho aí toda a reportagem. E eu quero mandar um abraço aí para a equipe do Agora aí. Valeu. Um beijo para o povo do programa que está assistindo nós agora. Boa tarde, meu nome é Larissa. Eu moro aqui na Colônia Terra Nova. E eu quero mandar um abraço para todos os telespectadores do Agora. E dizer que aqui, nós, toda a nossa família, nós assistimos e nós gostamos muito. Um abraço.